Tudo aquilo que se vê é para ocultar aquilo que não se vê, mas é a raiz. A mente doentia não olha para isso aqui. Então eu tenho que trazer isso aqui. Cada vez que aparece algo aqui, através disso, do que está aparecendo, eu tenho noção de onde veio isso aqui e para que serve isso. Eu sei que é aqui. Então o objetivo é vir para cá. Então quando eu vou para cá, o que eu encontro aqui atrás? Encontro o quê? As origens das doenças físicas. A origem das doenças físicas são conflitos emocionais e, consequentemente, problemas sistêmicos. Então assim, o Grodek, que é o pai da psicosomática moderna, ele fala assim, toda somatização tem por trás um conflito emocional infantil não resolvido.